Olá, olá, alunos! Tudo bem com vocês? Professora Karine, mais uma vez, é um prazer rever vocês por aqui, vocês que estão acompanhando aí o canal há mais tempo. Para vocês que não me conhecem, eu sou a professora Karine Helena, da disciplina de Biologia, e toda vez que eu apareço por aqui, pelo canal da Vale, pode ter certeza que está vindo aí uma super dica, ok? E a dica de hoje, gente, é para o concurso CBM-AP, Corpo de Bombeiro Militar do Amapá. Então, para você que está aí se preparando, acompanha a gente, ok? Todo concurso, gente, principalmente de bombeiro, que traz o conteúdo de Biologia, tem um dos tópicos chamado Ecologia. Esse tema é muito recorrente e muito cobrado, ok? O que trata esse tema? Ele fala sobre o estudo do meio ambiente e dos seres vivos que se relacionam entre si, ser vivo com ser vivo, e também se relacionam com esse meio ambiente. Então, forma aí esse emaranhado de relacionamento, o que a gente dá o nome de ecossistema. Ecossistema, então, é essa relação de ser vivo, os seres abióticos, os seres bióticos, seres vivos, com os seres não vivos, que são seres abióticos, ok? Nesse emaranhado de relacionamento, precisa haver uma transferência de elementos químicos. Como assim? Por que elementos químicos não é lá na física, na química? Calma aí, Biologia também estuda os elementos químicos, porque são eles que compõem os seres vivos, são eles quem compõem a matéria, como vocês já sabem, já estudaram com o professor Highland lá na química, ok? Então, o corpo de um ser vivo, ele é composto por matéria, e essa matéria é composta de elementos químicos, e esses elementos químicos, eles precisam vir de algum lugar. Que lugar é esse? É isso que nós vamos ver hoje. Na dica de hoje, nós vamos ver alguns processos que transferem esses elementos químicos nos componentes naturais, nos componentes do meio ambiente, entre os seres vivos, bio, e os seres não vivos, os meios físicos, os meios geológicos. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre os ciclos biogeoquímicos, ok? Que vem um conteúdo, um tópico dentro de ecologia. Os quatro ciclos biogeoquímicos mais cobrados são da água, carbono, oxigênio e o do nitrogênio, que, abrindo parênteses aqui, é considerado o terror dos ciclos biogeoquímicos, mas com a professora Karine, tudo fica simplesinho, ok? Então, vamos lá. O que são os ciclos biogeoquímicos, então? Então, processos que transferem a matéria, os elementos químicos, no meio ambiente. O que é o meio ambiente? Fatores bióticos e fatores abióticos. Bióticos, seres vivos, e abióticos, seres não vivos. Então, a gente vê aqui processos químicos e físicos que transferem essa matéria. Ai, meu Deus, que coisa complexa, os físicos químicos, nossa, calma, gente, vocês vão ver que não tem segredo nenhum, ok? Principalmente com o primeiro ciclo que nós veremos aqui, que é o ciclo da água. Ah, professora, aí você facilitou, sim, tô aqui pra facilitar a vida de vocês mesmo. Ciclo da água, gente, facílimo. Nós aprendemos lá no ensino fundamental. Evapora, chove e tudo de novo, é isso aí. Porém, nós vamos ver alguns detalhes a mais aqui na aula de hoje. Vou apresentar pra vocês o ciclo, a imagem do ciclo. O ciclo da água, ele pode ter duas versões, digamos assim, né? O pequeno ciclo e o grande ciclo. O pequeno ciclo, como vocês estão vendo aqui na imagem, ele não considera os seres vivos. São apenas processos físicos que transferem essa água em locais diferentes do meio ambiente. Aqui nós vemos, ó, a água líquida compondo mares, lagos e rios. Essa água, quando a temperatura aumenta, ela evapora. Como que a temperatura aumenta no ambiente? Através do calor vindo do solo. O solar tem calor, energia. Essa energia faz evaporar. Faz a água que está líquida, compondo mares, rios e lagos, evaporar, se transformando, no caso, em gasoso. Então, aqui é um processo físico de mudança de estado da água. Ao subir, ao evaporar, ela sobe e começa a acumular formando as nuvens. Quando ela chega aqui em cima na atmosfera, a temperatura aqui da atmosfera, ela é menor. Então, essa água que subiu no formato de gás, ou seja, no estado gasoso, ela aqui em cima vai se transformar de novo e voltar a ser líquida, que é o processo de condensação. Então, evapora e aqui em cima condensa, formando as nuvens. Quando essas nuvens estão carregadas, essa água desce, que é o processo de precipitação. Ok? Precipitação é o ato de descer a água, no caso, né? Ela está lá em cima, nas camadas mais altas da atmosfera, e desce no formato de chuva ou outros tipos de formatos, como, por exemplo, a neve, que é uma água que está no estado sólido. Ok? Esse é o pequeno ciclo, onde não há participação de seres vivos. Já no grande ciclo, que é esse que a gente vê aqui do lado, acontece esses mesmos processos. Evaporou, condensou, precipitou. Qual é a diferença, então? A diferença aqui é que vai haver a participação de animais e vegetais, ou seja, dos seres vivos. Todo ser vivo, gente, todo ser vivo, ele transpira em dias quentes. Nós transpiramos, nós perdemos água para o ambiente. Essa água evapora e começa a fazer parte da atmosfera. Isso tanto em animais como em vegetais. As plantas também realizam esse processo. Também durante a respiração, quando a gente expira, nós soltamos vapor de água. Essa água também vai fazer parte da atmosfera. Então, transpiração e respiração. É a eliminação de água, processos biológicos, que eliminam a água dos seres vivos. Essa água vai evaporar junto com a água dos mares, rios e lagos e subir para a atmosfera. Quando sobe para a atmosfera, lá condensa, voltando a imagem aqui para vocês verem, lá condensa. Ao condensar, a água líquida passa a ser líquida, desce no formato de água líquida, no caso a chuva, ou aqui está mostrando, por exemplo, o gelo, no formato sólido, neve. Então, ela desce novamente e volta a fazer parte dos rios, lagos e oceanos e volta o processo todo de novo. Ok? Então, esse é o ciclo da água. Pequeno ciclo, não há participação de seres vivos, somente evaporação, condensação e precipitação. E o grande ciclo, evaporação. Porém, nessa evaporação também inclui a água eliminada por animais e vegetais através da transpiração e respiração, condensa, precipita. Ok? Esse, então, é o ciclo da água. Não tem segredo, gente. É isso aí mesmo. Tá? Agora, nós vamos ver um ciclo também importantíssimo. Através desse ciclo, é que nós obtemos os componentes orgânicos presentes no nosso corpo, no corpo de todo ser vivo, ok? Que é o ciclo do carbono, do elemento químico carbono. Ah, e é fácil, você já lembrou do gás carbônico? Isso aí, ele também está participando. Porém, não é só isso. Não é só o gás carbônico. É a principal forma que nós temos, que o carbono, no caso, passa pelos seres vivos, que ele é eliminado dos seres vivos. Porém, não é só isso. Vamos acompanhar aqui também. No ciclo do carbono, nós temos algumas formas desse carbono voltar para a atmosfera. Mas, a única forma desse carbono ser retirado, observa aqui, ó, a setinha que está descendo. Observa na imagem, todas as setas que estão descendo. Aqui nós temos uma, e aqui nós temos outras. Gente, onde está sendo indicado que esse gás carbônico, que é a principal reservatório de carbono, é o gás carbônico que está na atmosfera, é o nosso reservatório de carbono, ele vai entrar no ciclo, ele vai, ou seja, iniciar o seu ciclo, entrando nos vegetais. Qual o processo que retira gás carbônico da atmosfera que os vegetais realizam? Isso aí, fotossíntese. Quem falou fotossíntese acertou. A fotossíntese é a única forma, é uma das únicas formas de retirar carbono da atmosfera. Esse carbono está na forma de CO2, de dióxido de carbono. Então, o carbono entra no ciclo, inicia o seu ciclo, através da fixação do sequestro pela fotossíntese. Esse termo sequestro de carbono é muito utilizado referenciando a fotossíntese. Fotossíntese retira o gás carbônico, pegando ele da atmosfera. Depois que realiza, no caso, essa síntese, essa fixação do carbono, através da fotossíntese nos vegetais, esse carbono, ele vai continuar o seu ciclo através da cadeia alimentar. Então, as plantas assimilam o gás carbônico, o carbono na forma de gás carbônico. Na cadeia alimentar, gente, ciclagem de matéria. O produtor, que são os vegetais, que realizam fotossíntese, transferem esse carbono através da sequência alimentar, que é a cadeia alimentar, o fluxo de matéria e energia. Então, os herbívoros, ao se alimentarem dos vegetais, obtêm esse carbono na forma de carbono orgânico, nas moléculas que compõem os vegetais. Outros seres vivos, que são carnívoros, carnívoros vão obter esse carbono ali através desses animais herbívoros que se alimentaram. Cadeia alimentar, produtor, consumidor primário, secundário, então vai havendo essa transferência do carbono na cadeia alimentar. Porém, é um ciclo. Esse carbono, ele precisa voltar para a atmosfera. Como que ele volta à atmosfera? Nós vimos que a forma como ele sai, ele é retirado da atmosfera, é somente através da fotossíntese. Porém, a forma como esse carbono volta para a atmosfera, tem alguns processos que liberam carbono na atmosfera. Um deles é a queima de combustíveis fósseis. Petróleo, no caso a gasolina, o gás natural, carvão mineral, todos esses, a biomassa, toda a queima desses combustíveis fósseis, vai liberar para a atmosfera os compostos de carbono. como, por exemplo, o CO2, o metano, entre outros compostos aí que são liberados durante a queima de combustíveis fósseis. Também, através da decomposição, a decomposição dos seres vivos, também vai liberar para a atmosfera o gás carbônico, o carbono na forma de gás carbônico, e também de metano, ok? Esses dois, os três, na verdade, os três processos que liberam, os principais, no caso, os três primeiros aí, que liberam carbono para a atmosfera, é a queima de combustíveis fósseis, a decomposição dos seres vivos, ou seja, ao morrer, essa matéria orgânica que compõe os seres vivos vai ser decomposta e liberado na forma de gases, o carbono vai ser liberado na forma de gases para a atmosfera, e também através da respiração, quando a gente, os animais, quando eles expiram, libera carbono na forma de gás carbônico. Então, no ciclo do carbono, ele é retirado da atmosfera através da fotossíntese, então, fotossíntese, os vegetais, os seres fotossintetizantes, que não são só vegetais, como a gente observa nesse esquema aqui na imagem, olha só, aqui também está identificando aqui, os organismos marinhos, ou seja, as algas marinhas, as algas, os fitoplanctons, que são seres fotossintetizantes que vivem no ambiente aquático. Ele também participa do ciclo do carbono, e uma informação importante aqui, ó, o fitoplancton é o pulmão do mundo, ele retira gás carbônico da atmosfera e libera grande quantidade de gás oxigênio que nós vamos ver no próximo slide, aí na próxima imagem, que o ciclo do oxigênio, ele é contrário ao do gás carbônico. Como assim, professora? Única forma que nós vimos aqui que o carbono é retirado da atmosfera, é através da fotossíntese. Então, o carbono sai da atmosfera, que é o reservatório natural, através da fotossíntese, e ele é liberado para a atmosfera através de três processos, combustão, decomposição e respiração. A queima de combustíveis fósseis, respiração e decomposição, ok? Já o ciclo do carbono, que a gente vê aqui a imagem na sequência, ele é contrário ao ciclo do carbono. Olha só, a única forma que nós temos do oxigênio voltar para a atmosfera, que é o reservatório natural, é através da fotossíntese. A seta mais clara, esse rosa mais claro, está mostrando o ciclo do carbono. E a seta mais escura, está mostrando o ciclo do gás oxigênio, o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio. Observa que o gás carbônico, o carbono, no caso, o elemento químico carbono, está entrando no ciclo, está iniciando no ciclo através do processo de fotossíntese. Ele é passado, assimilado pelos herbívoros, passado para os carnívoros e assim por diante, que é a cadeia alimentar. E ele volta para a atmosfera através da respiração, decomposição e queima de combustíveis fósseis. Já o gás oxigênio, ele é eliminado para a atmosfera, o elemento químico oxigênio, ele é eliminado para a atmosfera através da fotossíntese. e como que ele é retirado da atmosfera? Através da respiração, da decomposição e da queima de combustíveis fósseis. Como assim, professora? Que confusão é essa? Vamos lá, gente. Vamos comparar. Quando a gente respira, primeiro processo, respiração. Quando nós, animais, nós incluindo aí, né, como, incluídos como animais, quando nós respiramos, a gente inspira a mistura de gases atmosféricos e pega somente o gás oxigênio. Então, entra gás oxigênio e expiramos gás carbônico. Tá vendo aí, ó? Entrou gás oxigênio, saiu gás carbônico. Então, o gás oxigênio, o elemento químico oxigênio, está sendo retirado do seu reservatório natural, que é a atmosfera, através da respiração. Enquanto isso, está sendo liberado gás carbônico, que é o elemento químico carbono, na forma de gás carbônico para a atmosfera. A decomposição. Os seres decompositores, para eles fazerem um processo de decomposição, precisam utilizar gás oxigênio e eles liberam gás carbônico. Então, o oxigênio está entrando também no ciclo através da decomposição e sendo liberado ali, né, no ecossistema, no solo do ecossistema e assim por diante. E o gás, o carbono, está sendo liberado para a atmosfera. E na combustão, lógico, lá na química, o professor Highlander vai explicar melhor para vocês esse processo de combustão. Mas para que qualquer coisa pegue fogo, gente, queime, é necessário o gás oxigênio. Então, consome gás oxigênio, retira ele da atmosfera e libera carbono nos compostos de carbono, incluindo o gás carbônico. Perceberam, então, que é contrário. Quando um entra no ser vivo, o outro está saindo e vice-versa. Por exemplo, a fotossíntese. A fotossíntese, o carbono está entrando nos seres vivos através como gás carbônico. Já o oxigênio está saindo na forma de gás oxigênio para a atmosfera. Ok? Então, observem que o ciclo do carbono e do oxigênio são contrários. Tranquilo? Perceberam que também não tem confusão, não tem dificuldade de entender o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio. Vocês que estão acompanhando aqui viram que essa dica está super boa, está excelente, modéstia à parte aqui. Vamos lá, gente, curte esse vídeo, manda aí para os colegas, vocês estão sabendo, olha que dica legal, às vezes nem é seu concorrente, não, é outro concurso, outro concurso que também cobra ecologia, também cobra ciclos biogeoquímicos. Então, compartilha aí com os colegas para todo mundo ficar informado e se preparar. Curta, segue a gente aqui na página da Vale, que todos os dias várias dicas são liberadas aí para vocês, ok? Ativa o sininho para não perder nenhuma que agora a gente vai para o último ciclo, gente, o último ciclo. Ele é mais complexo, mas o complexo nem sempre é difícil, ok? Ele tem mais processos, que é o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio, ele envolve mais processos biológicos e também envolve mais seres vivos, tipos de seres vivos, de reações químicas, para que esse nitrogênio fique disponível para os outros seres vivos, como as plantas e os demais integrantes, como herbívoros e carnívoros, na cadeia alimentar, ok? Então, é isso que nós vamos ver agora. Acompanhem aí comigo na imagem. Olha só, o ciclo do nitrogênio. Calma que a gente vai por partes, gente. Primeira coisa, o ciclo do nitrogênio, ele é dividido em três etapas. Fixação, nitrificação e desnitrificação. O que significa cada uma? Primeiro, o nitrogênio, ele está armazenado no ecossistema, na atmosfera, na forma de gás nitrogênio, como vocês veem aqui em cima. Esse nitrogênio, nós seres vivos, nem plantas, nem animais, não conseguem assimilar o gás nitrogênio, ok? Então, ele não participa da nossa respiração. A única forma desse nitrogênio sair do seu reservatório e entrar para a cadeia alimentar é através da fixação, do processo de fixação, que é utilizado, no caso, é feito, é realizado por bactérias fixadoras. Essas bactérias fixadoras, elas vivem associadas às raízes de algumas leguminosas, como, por exemplo, o feijão, a soja, ok? Então, as bactérias fixadoras vivem no solo e elas absorvem esse gás nitrogênio e transformam o gás nitrogênio em amônia. Então, o primeiro processo que é a fixação, bactérias fixadoras transformam o gás nitrogênio em amônia e disponibilizam essa amônia no solo, bactérias que vivem associadas às leguminosas, é o processo de fixação. Essa fixação também pode ocorrer de forma não biológica. Descargas elétricas, os raios, no caso, na atmosfera, podem fazer essa transformação. Gás nitrogênio ser transformado em amônia, ok? Então, é a fixação. Gás nitrogênio sendo transformado em amônia. A forma mais comum é através de bactérias fixadoras. Porém, essa amônia, ela é tóxica para o ambiente e para os seres vivos. Então, ela não pode ficar na forma de amônia. É aí que começa a segunda etapa, que é a nitrificação. A nitrificação, a amônia, será transformada em nitrato, porém, ocorre em duas etapas. Primeiro, a amônia é transformada em nitrito através de um processo que a gente chama de nitrosação. Amônia sendo transformada em nitrito. Depois, esse nitrito, que também não é assimilado pelas plantas, pelos seres vivos, precisa ser transformado em nitrato pelo processo de nitratação. Então, na nitrificação, que é a segunda etapa, ocorre em duas subetapas, nitrosação e nitratação. Nitrosação, a amônia, é transformada em nitrito. e na nitratação, esse nitrito é transformado em nitrato. Observem que, em todos os processos do ciclo do nitrogênio, estão participando bactérias. Aqui na fixação, que é a primeira etapa, bactérias fixadoras, na nitrosação, a amônia sendo transformada em nitrito através das bactérias do gênero nitrossoma e o nitrito sendo transformado em nitrato pelo processo de nitratação, bactérias do gênero nitrobacter. Ok? O nitrato, então, ele é a forma como as plantas conseguem assimilar, conseguem absorver. Ao absorver esse nitrato, os vegetais, então, compõem suas, principalmente, os aminoácidos, as proteínas, utilizando esse nitrogênio. vai passando de ser vivo para ser vivo através da cadeia alimentar, da transferência de matéria, ok? O fluxo de matéria através da cadeia alimentar. Então, bactérias assimilam o nitrato, esse nitrato compõe bactérias, os compostos nitrogenados no nosso organismo, no organismo das plantas e vai passando na cadeia alimentar. Os seres vivos liberam compostos nitrogenados no ambiente, por exemplo, através da urina, através da transpiração, nós liberamos compostos nitrogenados para o ambiente. Amônia, ácido úrico, ureia, são as principais formas em que o nitrogênio volta a fazer parte do solo, da atmosfera. Porém, esses compostos, a amônia, mesmo nitrito, nitrato, precisa voltar a ser gás nitrogênio. então, é o terceiro processo do ciclo do nitrogênio, em que esses compostos nitrogenados, seja a amônia, seja o nitrito, seja o nitrato, eles voltam para a atmosfera na forma de nitrogênio, de gás nitrogênio, que é o terceiro etapa, o processo de desnitrificação. Ou seja, compostos nitrogenados voltam a ser gás nitrogênio através do metabolismo de algumas bactérias desnitrificantes. Ok? Esse é o ciclo do nitrogênio. Lembrando que durante a composição, durante a decomposição dos seres vivos, esse nitrogênio, esses compostos nitrogenados, voltam a fazer parte do solo. Então, volta aqui num processo que a gente chama de amonificação. Durante a excreção, fezes, urina, principalmente a urina, que é repleta de excretas nitrogenadas, durante a decomposição dos seres vivos, esses compostos nitrogenados voltam a fazer parte do solo na forma de amônia, a amonificação. Então, precisa realizar a nitrificação e depois a desnitrificação novamente. Essas, então, são as etapas do ciclo do nitrogênio. Viram que não tem segredo, gente? Resumindo, primeira etapa, fixação, gás nitrogênio é transformado por bactérias em amônia. Essa amônia é tóxica, então, ela precisa ser transformada em outros compostos para ser assimilada pelas plantas. Então, a amônia é transformada em nitrito e depois em nitrato, através do processo de nitrificação. E é, então, o nitrato fica ali disponível no ambiente, os vegetais vão assimilar esse nitrato para fazer parte, começa a fazer parte do seu organismo, é passado para os outros componentes da cadeia alimentar que na forma de excretas ou na decomposição, morte e decomposição desses seres vivos volta para o ambiente na forma de amônia. Esses compostos nitrogenados precisam voltar para a atmosfera que é o processo de desnitrificação. Ok? Gente, essa é a super dica de hoje. Nós vimos aí os quatro principais ciclos biogeoquímicos para vocês arrasarem aí nas questões. É um tema muito recorrente principalmente do nitrogênio. É muito cobrado em concursos. Ok? Então, se capacite com a gente, aqui embaixo tem um link com um curso completo, tanto de biologia quanto dos outros conteúdos aí que são cobrados nesse concurso que é o CBM-AP. Ok? Clica aí, adquira nosso curso e se prepare com a Vale Concurso. Beleza? Beijo e até a próxima dica. Tchau. 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 Tchau.